Música Estou aqui com mais uma candidata ao concurso Miss Maringá 2011, a Jéssica, que entende tudo de dinheiro, estava me contando aqui. Trabalha no financeiro, é isso? Vale, trabalho no financeiro de uma indústria, dia inteiro, suado. E agora essa história de Miss, como é que surgiu? Então, na verdade, eu acho que toda mulher tem aquela vontadezinha lá no fundo de ser Miss, né? E na verdade foi mais assim, uma brincadeira. Uma amiga minha falou assim, ah, vamos. Eu falei, você vai comigo? Ela falou, então vamos. Eu me inscrevi, ela não. Eu falei, ah, então vamos, vamos ver o que vai dar. Agora, e aí, dá tempo de se preparar? Você tem uma rotina bem agitada? Você estava me contando, trabalha, estuda, faz academia, enfim, tem pouco tempo. Como é que se prepara para um concurso de Miss? Como é que é? Eu acho que, de princípio, assim, você tem que ter um objetivo e um foco. Então, tipo, se você tem aquele foco, você dá um jeito, não tem problema. Agora, o frio na barriga na hora não tem jeito, né? Sempre, né? Sempre tem, frio na barriga. Como é que você acha que vai se virar com isso? Ah, tem que ter confiança, né? Boa sorte. Obrigada. Boa sorte. 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 A CIDADE NO BRASIL